Olá pessoal, hoje estou no Valtier Premium, no terceiro andar, vamos ver as lojas que tem por aqui. Logo ao lado da escada rolante, você encontra esta loja com muitas promoções. Muitas peças legais por aqui. Muitas peças legais por aqui. Muitas peças legais pra gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para quanto essa daqui, essa blusa aqui? Esse branco? Isso. 50. 50. A calça? 70. 70. Muito bom. Aqui já está com o precinho. E aqui é uma loja de R$ 4,99. Então são várias peças aqui a R$ 4,99. Eu vou fazer um especial dessa loja para vocês. Um vídeo separado que terá somente essa loja em exposição. O que é isso? O que é isso? E aqui vai desde as peças mais baratas até as mais sofisticadas. Então no terceiro andar você encontra uma variedade bem grande por aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? maravilhoso. Muita coisa legal nessa loja. Aqui está mais ou menos o preço. para que vocês tenham uma base dessas peças mais elaboradas. É muita coisa por aqui. Aqui é uma loja bem legal nessa moda fit, tá pessoal? com umas peças de muita qualidade e um visual bem legal também. Peças com muito recorte, costuras muito bem feitas. Uma peça bem especial, muito diferente ao que você vê por aí. Veja essa peça pessoal. Aqui ela tem uma bermudinha por baixo, umas shortinhas por cima, uma coisa muito legal. Esse aqui é o mesmo exemplo. Aqui um moletinho leve, um elastano. Uma peça maravilhosa. Bom pessoal, enviem nos comentários qual a loja que você gostaria de estar vendo melhor que eu apresentasse ela com exclusividade. E eu volto aqui nesse shopping e faço novamente essa loja para você. Aqui é a loja 13142. E é isso pessoal, é o Terry, braço aqui, um abraço. E é a qualidade da moda em qualquer educação do ano. Confira. Começou o motor no inverno de 2018 da Ana e Julia Malharia.